A casa é sua, explicando o direito. Pois é, no Explicando o Direito de hoje, o papo é sobre divórcio. Os motivos que levam cada vez mais casais a optarem pelo divórcio são muitos, aliás. E nesse contexto existe uma constante. Em casos de separação com os filhos, o bem-estar do pequeno deve estar entre as prioridades do ex-casal. Para que o rompimento dos pais não impacte aí no desenvolvimento da criança, né, Tati? Com certeza, né? A criança é que tem que ser a prioridade nesse papo. Sempre. Só que, devido a diversas razões, alguns casais não conseguem resolver as suas questões amigavelmente. Muitos, aliás, né? Podendo, inclusive, surtir efeitos contrários, prejudicando a rotina e a saúde dessas crianças. É o caso, então, da alienação parental. A nossa convidada de hoje, a advogada Glaise Borges, vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto, que tem um nome aí diferente, mas que muita gente, na prática, vai saber do que a gente está falando. É verdade. Bom, eu já começo cumprimentando a nossa entrevistada. Bom dia, Glaise. Seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Essa entrevista pertinho é, porém, à distância. E eu já começo perguntando, doutora, o que configura a alienação parental? Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Então, a alienação parental pode ser entendida como qualquer prática que visa interferir na questão psicológica da criança ou do adolescente para afastar ela de um dos genitores, certo? Essa prática, ela pode ser realizada tanto por um dos genitores, quanto por qualquer outro membro da família, um avô, um tio, e também por pessoas que não participam do meio familiar, né? Apesar de ter uma alienação parental, ela pode ser praticada por qualquer outra pessoa que exerça uma autoridade sobre a criança. Legal. Quais as consequências, doutora, em relação a essa coisa de alienação parental, tanto para a criança como também para os adolescentes? Então, uma das consequências, assim, mais marcantes, sem dúvida, são as consequências psicológicas, né? Inclusive, a OMS até definiu como doença a síndrome da alienação parental, que é um quadro onde a criança cria uma imagem muito negativa de um dos genitores, e isso afeta a convivência dela com eles, né? Por criar uma situação onde ela acaba desenvolvendo um sentimento de raiva ou de culpa em relação a um dos genitores. Entendi, mas e aí, como é que a gente busca ajuda nesses casos, né? Como e também a quem recorrer nesses casos, doutora? Então, para comprovar a alienação parental, é importante que seja realizada uma perícia, né? Por um profissional especializado, no caso, um profissional da área da psicologia, e essa perícia pode ser determinada pelo juiz. Tanto em uma ação autônoma, que busca denunciar alienação parental, quanto dentro de um processo que já esteja em curso, como o processo de divórcio, ou uma ação de guarda, né? E quais são os profissionais que podem ajudar nessa questão e solicitar essa perícia através do juiz? Pode ser o conselho tutelar, ou então a defensoria pública, e é do mesmo advogado particular, que seja da confiança de uma das pessoas que consiga perceber que pode estar sofrendo as consequências da alienação parental. Bom, uma vez constataram, doutora, que está acontecendo essa alienação parental, quais as consequências para quem está causando isso? Então, nós temos, é importante, Cris, é isso, nós temos uma lei de alienação parental, né? Então, o Brasil é muito desenvolvido nessa parte. E a própria lei prevê algumas sanções para quem pratica alienação parental. Essas sanções variam desde multa, até mesmo perda da guarda da criança ou do adolescente. É claro que, assim, a perda da guarda é uma consequência extrema, né? Que isso vai ser aplicado em casos realmente muito delicados. Mas, na prática, o que ocorre? O juiz determina que a pessoa que está praticando alienação parental participe de um tratamento psicológico, né? Para ajudar nessa questão e que seja ampliada a rede de convivência entre a criança ou adolescente com o genitor que foi afastado dela. Entendi, doutora. Mas, assim, na prática, né? Às vezes a gente sabe que estamos dentro de um relacionamento, né? Um processo de divórcio, estamos sofrendo com isso, né? O casal em processo de divórcio, o filho ali no meio. Mas eu não consigo identificar que o meu filho está passando por isso, né? Vamos supor, a mãe é a vítima, né? Está sendo atacada aí nesse processo. Como que a família em torno consegue entender e, de fato, dar nome às coisas, né? Saber que isso trata-se de uma alienação parental? Eu quero entender as características, a postura, o tipo da conversa, o tipo do comportamento dessa criança a partir de então. Então, algumas características... Na verdade, é muito importante que os pais sempre observem o comportamento dos filhos, né? Porque numa situação dessa, com uma situação muito delicada, o comportamento tende a mudar. Então, às vezes, a criança ou o adolescente vai ficar mais estressada, vai desenvolver estudos do sono, vai baixar o rendimento escolar. Então, mediante esse tipo de situação, é importante que tenha um diálogo com esse menor, né? Que converse com ele para tentar perceber se existe alguma tendência de prática de alienação parental. Certo, doutora. Nós estamos falando aqui alienação parental, mas vamos deixar um pouco bem claro aqui para a nossa audiência o que é realmente isso. É quando, praticamente, eu queria que a doutora me corrigisse se eu estiver errado, é quando um pai, um dos pais, começa a falar contra o outro. Seria isso, doutora? Isso, não só falar, né? E também nessa parte do falar, é importante frisar que necessita ter uma motivação, uma vontade de afastar a criança do genitor. Porque, às vezes, né, enfim, os pais têm o costume de desabafar com os filhos, né? E por mais que seja uma situação um pouco reprovável, mas não é caracterizada como alienação parental. Alienação parental é quando você desqualifica o genitor, visando interferir o relacionamento do menor com esse genitor, né? E não só desqualificar, pode-se também omitir informações, como, por exemplo, mudar de endereço e não avisar, mudar a instituição de ensino e não avisar tudo. São práticas que visam desestabilizar o relacionamento, né, da criança ou do adolescente com o genitor. E como que a gente faz essa coleta de provas, né? Então, por exemplo, como que eu vou saber que a outra parte está falando mal, está com interesse de distanciar meu filho de mim, ou até mesmo, esse exemplo que a senhora citou, da troca de escola, aí já é um pouco mais fácil até, né? Mas, ainda assim, como que a gente faz essa coleta de provas? Então, hoje, com as redes sociais, né, com acesso à internet, acho que fica um pouco mais fácil de comprovar. Porque, muitas vezes, pode acontecer por meio de mensagens, trocadas entre o genitor e o menor, ou até mesmo alguma coisa postada nas redes sociais, ou até mesmo um bilhete, alguma coisa assim, ou até testemunhas, né, testemunhas que comprovem que essa alienação parental está sendo praticada. Então, existem algumas formas de comprovar. Mas, o laudo, feito por um profissional técnico, também costuma ser muito eficaz para comprovar, né, esse tipo de coação sobre o menor. É, porque, geralmente, as crianças acabam falando, né, Tati? Um para o outro, ah, porque papai falou desse jeito, mamãe falou dessa forma, né, porque envolve, aí, de repente, um novo relacionamento, aquela coisa toda. Doutora, essa coisa de guarda compartilhada resolve esse caso de alienação parental? Então, a guarda compartilhada, ela surge como uma ferramenta muito eficaz, porque, pelo menos, na teoria, os pais teriam o mesmo acesso à criança, né, ao adolescente. É claro que tudo isso vai depender de uma questão de logística e de organização dos pais, mas a guarda compartilhada seria a melhor forma de evitar esse tipo de situação, porque, quando a criança tem um relacionamento fortalecido com alguns dos diretores, a prática da alienação parental costuma não acontecer, né. E, sobre esse ponto, eu acho que é importante destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a guarda compartilhada. Então, ela só não vai acontecer quando um dos diretores não tiver aptidão para exercer a guarda. Mas, se não for o caso, será sempre a regra da guarda compartilhada, já visando diminuir, né, a prática da alienação parental.